o dia hoje foi todo de chuva passou o tempo todo chovendo e chovendo forte graças a deus por aqui tudo correu tranquilo cocó andou pegando uma aguinha e o trânsito fluiu mais ou menos bem já vi que no youtube há vídeos com alagamentos e carros no prego e árvores caídas mas eu acho que tudo coisas que podem ser resolvidas graças a deus fortaleza cidade plana e a chuva mesmo quando vem muito forte não causa os mesmos problemas em outras cidades que têm encostas e problemas bem mais mais graves quando chove veja o tempo como ainda está muito bonito para chover tá lindo para chover porque do do trânsito já fui normalmente ea beleza do cocó a beleza do parque estadual do cocô as pessoas me perguntam que reserva é essa se é um parque ecológico o que é e eu respondo aqui para que todo o brasil saiba para que todo mundo saiba esse é o parque estadual do cocô em fortaleza um lugar maravilhoso para ser visitado todos os dias no final de semana para fazer cooper caminhadas para ver a natureza é uma reserva que nós temos em fortaleza aqui que poucos têm é uma das maravilhas de fortaleza é o parque estadual do cocô bem já são quase seis horas da noite e eu vou cuidar da vida bom dia bom dia para todo mundo venha conhecer fortaleza venha conhecer o parque estadual do cocô bom dia para o spot tú